Relativamente ao Gascaeta, o Gascaeta sentiu durante a semana, sentiu dores na Púbis, isso é uma coisa que é pública, teve dúvida para o jogo, fez exame, por ser uma meia-final arriscamos um bocadinho, conversamos com ele, ele decidiu arriscar, mas naturalmente ao longo do jogo as dores foram aumentando, no intervalo já estava com dificuldades, foi para o segundo tempo, as dificuldades continuaram e depois chegamos a determinada altura e tivemos mesmo que o substituir, vai fazer novo exame, espero nestes dias que temos para recuperar, espero que ele recupere, porque é um jogador importante para nós. Forços, isto é um assunto entregue à diretoria, eles sabem, nós já conversamos sobre isso e eu estou a aguardar, como vocês também. Bom, som. Mister, boa noite, Bruno Vilafranca da S1 Live, na semana passada eu perguntei ao senhor em relação ao Everton Cebolinha, o senhor disse que ele, como vinha trabalhando por ali, deu a entender que ele poderia vir a campo por conta das ausências. Hoje o senhor teve o Cebolinha, ele acabou saindo, deu lugar ao Varela. Eu quero que o senhor me explique, ou nos explique, o porquê dessa substituição, se tem a ver com o futebol apresentado pelo Cebolinha, se foi abaixo do que o senhor esperava, e que o senhor fizesse uma avaliação em relação à entrada do Varela. Obrigado, parabéns. É assim, naturalmente, o Varela tem mais na posição, é um jogador que tem muito mais trabalho na posição, é uma posição muito mais natural para o Varela. O Cebolinha, naturalmente, sente-se mais à vontade do lado esquerdo. Por sentirmos, por o Varela vir de uma lesão, também tivemos algum cuidado, e por fato do Cebolinha também estar num bom momento de forma, consideramos que melhor começar com ele do lado direito. No entanto, o Vasco forçou muito aquele corredor, ele estava a ter algumas dificuldades compreensíveis, e nós achamos que teríamos que pôr o Varela, que está mais habituado ao corredor. Portanto, só isso. Não fiquei desiludido com o Cebola, porque eu sei onde é que ele rende mais, eu sei que no lado esquerdo tem muito mais argumentos, mas tivemos que gerir também o Varela, e foi dessa forma. O Flamengo vem de uma sequência de muitos jogos importantes, clássicos, a final da Recopa, e agora finalmente vai ter uma pausa. Nessa data FIFA, o Flamengo vai ter um bom tempo até a final do Carioca contra o Fluminense. Queria que você falasse o que o time tem que melhorar nesse longo tempo que é super importante depois de uma sequência de tantos jogos decisivos como foi essa reta final de Carioca e da Recopa. Em primeiro lugar, descansar, descansar, e depois voltar ao trabalho, voltar a trabalhar em cima dos nossos comportamentos, naquilo que temos de facto que evoluir. Sabemos perfeitamente qual é o caminho, e é isso que vamos fazer. É bom. Alô? 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 Sim, fundamentalmente não estávamos a conseguir fazer o nosso jogo, por mérito também do Vasco, há que conhecer isso, por mérito do Vasco, estava muito pressionante. Nós não estávamos a encadear, não estávamos a dar sequência ao nosso jogo com bola. Estávamos muito curtos, e eu acho que a entrada do França deu-nos a profundidade que estava a faltar naquele momento, porque o Vasco, a arriscar tudo em termos de pressão, a ficar mano a mano com os jogadores da frente, e o França, no mano a mano, no um contra um, é um jogador diferenciado, e numa ação explosiva, consegue ir, e conseguimos, quem conseguiu um penalti, e outra oportunidade de gol que podia ter feito. Viva. O eleito rei da América, durante a última semana, já tinha recebido o prêmio de melhor jogador do Libertadores, como é importante para você ter o Pedro Guilherme, nessa parte ofensiva, se me permite, sobre o Arrascaeta, se falou um pouquinho sobre ele, ele está convocado para a seleção do Uruguai, então não vai ficar parado durante essas duas semanas, existe alguma possibilidade de conversar com a seleção do Uruguai, para que ele fique no Flamengo, fique se recuperando, ou isso não tem de possibilidade? São o Pedro um jogador muito importante para nós, o Flamengo, o Pedro é um jogador que faz golos, é um atacante, um atacante de referência, portanto, muito importante para nós, quando está bem, pode fazer a diferença. relativamente ao Arrascaeta, isso está nas mãos do Departamento Médico, portanto, não tem a ver com o treinador. Está bem? Não sei, não sei, é o Departamento Médico, tem que ser reavaliado, tem que fazer novo exame, e depois é o Departamento Médico que tem que tomar as devidas precauções, medidas. Obrigado. Última aqui. Eu repito a pergunta, o meu está bom. Liga lá, então. É um time que você conhece bem, se você falasse um pouquinho do Fluminense, o que você vai ter nessas duas semanas preparatórias para o primeiro jogo da final, para o Flamengo chegue numa outra condição relacionada ao Fluminense, que está sendo decantado como o grande favorito. no último jogo que jogámos contra eles, vi um jogo muito competitivo, um jogo entre duas equipas fortes, que se conhecem muito bem. Portanto, vou esperar um jogo do mesmo nível e procurar ganhar um jogo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.